Eu acho que o mercado soltaria foguetes. Sai Lula, entra Geraldo Alckmin, todo mundo que conhece Geraldo Alckmin, eu acho que seria muito bem visto pelo mercado, tanto local quanto estrangeiro. Então, eu acho que seria uma ótima notícia. Eu imagino que nesse cenário de impeachment, e Geraldo Alckmin assumindo, bolsa subiria bastante, dólar cairia, acho que seria um cenário bem positivo, que os mercados assim encarariam.